Oi gente, hoje eu tenho que fazer bastante silêncio Porque olha a sorrisinha que está aqui agora Olha que fofo o escotezinho bebê Olha que fofura A tradução pode passar a mão Calma aí que eu vou perguntar pra mim Olha o lopão Vai lá, linda, já não Deixa o corpo aqui, vai lá passar pra ver Deixa ela Ele tem que ficar pulando Pulando em casa, né? A gente tem reclamação de vizinha Corria atrás de quem? A gente consegue ver canela que sou Você viu isso aqui? Ele saquei em barulho Você viu que ele saqueia uma mochila? Ele morre! Olha o borgonete, tira essa foto! A borgonete estava bem boneda da Lorena Olha o borgonete! Ele é gordo!